E aí pessoal, tudo bem com vocês? HP aqui mais uma vez para mais um episódio de Abzu E se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo Se você já é inscrito, já vai dando aquele like e compartilhando para dar aquela força para nós, beleza galera? Vamos lá então! Último episódio, eu parei aqui né? Tá, vamos lá, vamos ver Ih, jubilou Tá, e agora? É aonde? E agora? Moleque, tem um peixe ali que eu vou falar com você viu? Olha aquilo, isso aqui é um dinossauro velho, é um dinossauro, olha aqui Caraca velho, que isso? Mano, olha Ih velho, tem um bocado desse dinossauro aqui, olha Será que tem uma paradinha para a gente funcionar aqui? Não, nada, não é nada Então é lá Então, deve ser aqui Eita Olha aí Olha aí Parece que do outro lado tem outro desse, não é isso? Ah é mesmo, olha lá, está até vendo o tempo ali para poder estar ativando Tá, vamos lá então Olha o peixe cabuloso Mano Eu estou encabulado com esse bicho aqui, olha Estou encabulado com esse bicho aqui Ele parece aquele Aquele O monstro do Lago Nésio, não é isso? Isso mesmo Está parecido demais, velho Ativamos a parada aí, vamos abrir para ver como é que vai se proceder Ei Olha isso moleque Vamos embora que a porta já está aberta A porta já está aberta ali Dá licença, peixe esquisito Está parecendo aquelas Aquelas estátuas egípcias Estou ligado não Para que se dá aquelas estátuas egípcias Está ligado? Vamos ver essa brincadeira aqui Vamos subir mais um degrau Eita, deu nitro ali, velho Deu nitro Esse aqui está tranquilo A gente só vai subir e ativar ele Tranquilaço Olá, rapaz Bons ali Ih, ela não corre não Ela ou ele Eu não sei o que é agora É ela ou ele Bom, o nosso personagem não tem Aparentemente ele não tem sexo Nem sei se ele é humano Ou o que que ele é Não foi contado muito Sobre a história do personagem em si Ah, e o lago está aqui E o lago está aqui A gente vai se embora Uhul Mais uma cena daquelas aceleradas Que eu adoro Pega o nitro Ei Peguei o nitro Que da hora Que da hora, velho Mais nitro Aê, moleque Aê, moleque E, rapaz Mas e agora? Ah tá, um de cada lado aqui. Tranquilo golfinho, só amigo. Um de cada lado pra abrir aquela bagaça ali embaixo. Aquele outro lá agora. Olha o olho do peixe, tá brilhando. Não, amigo. É aqui na frente, ó. Aí, rapaz! Temos ali outro portal. Pra onde será que esse portal vai levar a gente agora? Podia dar um nitro cabuloso aqui, ia ser da hora. Vamos ver se vai dar um nitro cabuloso. Ah, não deu nitro. Dislike nisso aqui, hein? Podia ter dado um nitro aqui, hein? Olha! Vamos ver onde que a gente tá chegando. Ih, velho. Esse aqui foi o último portal, velho. Ó. Olha só, vamos ver. É o nosso amigão, tutubarão. Tá me dando aquela moral aí. Ressaurou meu corpo. É isso aí, amigo. O que? O que? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Eita! Ele tá embrasado. Eita, rapaz! Ah, não. Granada, não. Ih, velho. Agora eu tô destruindo ela. Vamos lá. Isso mesmo. Isso mesmo. A minha vez agora. É a revanche contra as bombas. Vamos crescer tudo aí agora. Ih, rapaz. Vamos prosseguir aqui. Mais um lugar. Vamos destruir essas bombas. Mais outra. Vamos libertar todo mundo aqui dessa palhaçada que é essas bombas aqui, hein. Libertamos aqui. Baleia assassina. Continuar aqui. Ih, rapaz. O tubarão do espírito aqui tá nervoso. Outro aqui. Mais um portal. Toma aí, ó. Cabeçada pra ti. Mais outro. Aê, moleque. Aê, moleque. Libertando todo mundo aqui. Vamos libertar. Vamos libertar. Vamos libertar. Vamos libertar. Aê, moleque. Aê, velho. Espera aí. Isso aqui vai ter que chegar no pulo. Maroto. Aê, chegamos no pulo Aê, chegamos no pulo Moleque, isso aqui está da hora demais Olha Da hora demais Ah é, agora é a minha revanche Beleza Destruí tudo aqui Aê Me tirem agora Restaurei Restaurei ou acabei? Acabei de ver com essa palhaçada aí Agora esse mar todo é nosso aqui, tá? Acabei com a palhaçada Na moral, olha isso Moleque! Desativamos a peça aí E conseguimos restaurar o equilíbrio do nosso oceano É isso! É isso! Bom pessoal, é isso aí, a nossa série do Abzu chegou ao fim Eu realmente espero que vocês tenham gostado muito dessa série, tanto quanto eu Esse jogo é magnífico, eu recomendo altamente que vocês joguem ele porque é uma experiência incrível Para quem não acompanhou a série desde o início, eu vou fazer uma playlist separada do game para você estar acompanhando o game desde o começo Temos aí nosso final feliz, o nosso amigo tubarão e o camaradinho aí com essa roupa de mergulho preta e amarela É uma pena que não temos o nosso colega lanterna, cabeça de lanterna com a gente Mas foi bem agradável o final O que falar da trilha sonora e da direção de arte desse game Não tem, eu nunca vi um game com a direção de arte com a trilha sonora tão boa e tão bem combinados assim Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui E até a próxima! E até a próxima!